Aquela polêmica, a Carolzinha envolvendo o motoboy em um prédio comercial. Tá com tudo, tá na tela, Amanda? Exatamente, viu Nicole? É o caso do Lucas Silva, o entregador que trabalha como motoboy, tem 26 anos de idade. E a gente vem mostrando aqui esse caso no jornalismo da Record TV. Tudo isso aconteceu na terça-feira, na tarde da última terça-feira, em um centro empresarial na Asa Norte. A gente teve acesso às imagens ali do momento em que esse motoboy foi até esse centro empresarial fazer uma entrega para uma cliente. Como ele trabalha como motoboy, ele tem acesso ali aos aplicativos para fazer entregas de lanches e refeições para esses clientes. Essa moça, então, havia solicitado um pedido, ele fez o trabalho dele de motoboy, foi até esse centro empresarial para entregar o lanche dessa cliente. E aí, ao chegar nesse prédio, ele acabou parando ali a moto dele em uma área de carga e descarga, desceu ali e ficou aguardando, então, esse cliente descer da sala para poder receber o pedido. Mas aí, o que ele não esperava, Nicole, é isso que a gente vê aí nas imagens. Ele acabou sendo abordado por dois seguranças que falaram que ele não poderia ficar ali, que ele não poderia entrar no prédio porque ele havia estacionado a moto em uma área irregular. A gente vê nas imagens que a própria vítima, o Lucas Silva, acabou filmando ali pelo celular dele, em que ele fala, não, gente, eu só quero esperar a cliente descer, eu quero entregar o lanche dela. Ela acabou de pedir aqui, disse que chega aqui em dois minutos, estou aguardando a cliente para entregar o lanche. Inclusive, ele aparece ali com a sacolinha em mãos. E então, os seguranças falaram, o senhor não pode parar aqui, o senhor precisa tirar a sua moto porque o senhor estacionou em uma área irregular. E ali, eles acabaram iniciando, então, uma discussão. O Lucas tentando se defender, dizendo que estava esperando essa cliente, né, para receber o lanche. E os seguranças dizendo que ele não iria ficar dentro do prédio enquanto estivesse com a moto estacionada nessa área irregular. O Lucas ainda disse, Nicole, que ali, esse ponto onde ele foi fazer essa entrega, é uma área bem perigosa. Que eles, que trabalham nessa categoria de entregadores, de motoboys, eles sofrem muito com furtos e assaltos nessa região. Então, por isso, ele parou ali em frente ao prédio, já que ele sabia que a entrega seria rápida, seria ágil, já que a cliente disse que chegaria em dois minutos. Era o tempo que ela desceria ali da sala, do escritório no qual ela trabalha, para pegar a refeição e, rapidamente, ele faria essa entrega. Mas tudo acabou aí em uma confusão e esse caso, inclusive, foi parar na delegacia. A vítima registrou ali um momento em que ele é expulso, né, o Lucas acabou sendo expulso ali desse prédio. Inclusive, nas imagens, a gente percebe bem que um dos seguranças pega pelo braço de Lucas ali, sai empurrando ele. E eles começam, então, a discutir ali no momento em que o Lucas, o motoboy, foi fazer a entrega desse lanche. No fim das contas, o Lucas disse que ainda conseguiu entregar a refeição dessa cliente, mas que ele precisou ficar do lado de fora ali desse centro empresarial. Inclusive, ontem, ele participou ao vivo do nosso jornalismo da Record TV, da nossa programação, e ele disse, Nicole, que se sentiu muito constrangido, muito humilhado, porque ele estava ali trabalhando, fazendo uma entrega, e os seguranças começaram a tirá-lo ali daquele espaço, como se ele fosse um criminoso, como se ele fosse um bandido, e que as pessoas que estavam em volta ficaram sem entender nada, se afastando, e olhando com olhares mesmo, assustadas ali, sem saber o que de fato estava acontecendo. Mas ele disse, aqui para a nossa equipe de jornalismo da Record TV, que ficou muito revoltado com essa situação, porque ele nunca havia passado por isso, se sentiu muito humilhado e constrangido por ter sido retirado ali do prédio desta maneira. Como eu adiantei aqui, então, esse caso, ele foi encaminhado para a Polícia Civil. Agora, eles investigam essa situação como lesão corporal, e, inclusive, a gerência desse prédio, desse centro empresarial, disse que também vai apurar ali a maneira em que esses seguranças agiram para ver se cabe alguma medida administrativa ou não, viu, Nicole? É isso aí, mais uma treta envolvendo o Motoboy, mais uma que a gente mostra aqui no nosso Balanço Geral Manhã com a Carol.